Bem-vindo. Bom, galera, aqui agora com o professor Roque da Banjaque. Suas lutas para manter. Fale um pouco com a gente do trabalho que você faz com a galera. Então, a gente vem ao longo do ano aí trabalhando com o menino novato aí na banda. Uma turma já tem um tempo na banda já, por 4, 5 anos. Outro grupo chegando agora, quase de mais ou menos 6 meses atrás. Estamos tentando levar a galera aí para o próximo ano que vem e comecei para o concurso concorrendo já. Certo? O menino tudo novato, torno de 13, 15 anos de idade. E aí estamos aí na luta aí. As coisas do Bananque podem fazer o trabalho acontecer. Garotos novatos aí. Estamos aí na luta. Desejamos a boa sorte a vocês, que façam uma boa apresentação. E esperamos que vocês estejam no campeonato ano que vem disputando. Nossa, vamos lá. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?